BRASÍLIA 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 Eu queria ser uma abelha pra posar na tua cor Haja amor, aja amor Fazer Cesu na cama e de mesa em seu humor Haja amor, aja amor Na homeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador, haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador, haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor, haja amor, haja amor Nas estradas do meu corpo, teu tesouro é teu sabor, haja amor, haja amor Brasil, é o que você quer ver Brasil, é o que você quer ver